Um dos bairros mais tradicionais da capital piauí se conta hoje com a estrutura de esporte adequada para o desportista amador. No Parque Piauí, o campo, a quadra, dão o suporte necessário para quem pratica o esporte diariamente. Além de contar com esse espaço aqui no Parque Piauí, o desportista e a população em geral vai poder contar com a reabertura e a revitalização do CSU do Parque Piauí. O centro social urbano deve ser reinaugurado no próximo dia 6 de maio. Hoje nós estamos aqui com a revitalização do CSU, com duas quadras de esporte, uma piscina semiolímpica e um campo só site. O nosso jovem hoje se encontra num sistema de abandono. Hoje na zona sul nós não temos outra área de esporte, nós podemos cuidar do nosso jovem. E hoje nós estamos revitalizando o CSU para essa área de esporte, para trazer os jovens para dentro do CSU. Com a reforma do CSU, os jovens terão mais uma opção para a prática esportiva e com o auxílio de grandes profissionais. Nós temos dois professores já, o professor Sérgio e o professor João Neto que estão tomando conta dessa área de esporte, onde vamos ter competições, vamos ter campeonatos junto com a comunidade. Além da natação e do futsal, é no vôlei que o professor aposta na revelação de grandes talentos para essa modalidade. Agora vamos ver se, dando esse pontapé inicial aí, a gente até, podemos até ver a revelação de grandes talentos, né? No esporte para isso que está escasso. Além das competições, pode também ter trabalhos diários com os atletas aqui, até mesmo com futuros alunos? Exatamente. A intenção da gente aqui é trabalhar não só o lado esportivo, mas também o lado social, né? O Centro Social Urbano do Parque Piauí também vai abrir para a comunidade. Nós temos os idosos que temos, nós temos o CINE, nós temos a Associação das Costureiras, a Associação dos Moradores que também está conosco, está nos ajudando, o secretário da SAST que está dando todo o apoio possível para a gente. E é isso que nós estamos fazendo, para ver se melhora o comparecimento do pessoal atindo o Centro Social Urbano, onde estava abandonado. E aí E aí E aí E aí E aí